Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus, seja muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Mais uma rapidinha e venho trazer boas notícias para você, correntista da Caixa Econômica Federal, principalmente do Caixa Tem. Bom, fica ligado dentro do seu aplicativo Caixa Tem com as atualizações de sistema. Como é essa atualização de sistema? A atualização do seu aplicativo. Vai lá na loja de aplicativos, dá uma olhadinha, coloca lá Caixa Tem, vê se já está com a nova versão atualizada. E também é importante dar uma olhadinha dentro das configurações onde tem escrito versão e ali pode ter atualizar. Você clica ali, faz a sua atualização ali por dentro e faz também as limpezas dentro do sistema aí do seu celular. Faz todas as limpezas, inclusive do histórico, porque começou a ter as liberações do empréstimo de R$ 1.500,00. O valor de R$ 1.500,00. Isso mesmo, gente. Corre aí. Na verdade, é até R$ 1.500,00 o teto, mas de repente você pode ter aí o empréstimo de R$ 1.400,00, R$ 1.300,00, R$ 1.200,00, R$ 1.800,00. Mas o teto máximo de R$ 1.500,00 já está liberando, podendo ter uma parcela aí que vai caber no seu bolso, tá? Então venham correndo aqui trazer essa novidade, porque já está disponível. Basta você fazer os passos que o canal ensina aqui para vocês e atualizar o aplicativo. O aplicativo velho, se você, infelizmente, o seu celular não atualiza para a nova versão, aí é ideal que você opte a conseguir um celular de alguém próximo. E cuidado, gente, muito cuidado. No momento que você vai estar lá, o aplicativo Caixa Tem em outro celular. Porque se aquele celular, ele já tem aí, um aplicativo do Caixa Tem, isso pode trazer um bloqueio e vai ser um prejuízo para vocês. Então é melhor deixar como está ou tenta aí fazer a atualização para que você consiga ter o seu empréstimo, tá? Então teve algumas correções, a Caixa informou que teve algumas correções, onde vai ter essa facilidade para você solicitar. Deixa eu trazer só um ponto aqui. O dia que eu estou fazendo o vídeo, eu não sei se eu vou postar hoje, mas o dia que eu estou fazendo é uma quinta-feira, tá? Então é importante lembrar que a partir da sexta, sábado, domingo, a Caixa Econômica Federal, ele deixa, parece que ele deixa de ser um banco, tá? Ironicamente assim falando, ele parece que deixa de ser um banco porque não te dá mais suporte. Então, provavelmente, pode ter algum erro, algum bug do sistema nessas datas. Sexta, sábado, finais de semana, já sabe como é. E cuidado na hora de fazer suas compras. É um vídeo que eu já ia trazer para atualizar vocês sobre o cartão de crédito Caixa Tem para você fazer sua compra. Cuidado nos finais de semana porque também está tendo problema aí no leitor. Na hora que você vai efetuar a compra ali, o seu cartão, ele fica fora do sistema e aí você, de repente, está dentro de uma loja fazendo uma compra, vai pagar ali tendo a certeza que tem um cartão de crédito e, de repente, tem a compra reprovada. Tá certo? Então, gente, corre aí, dá uma olhadinha no seu aplicativo que está sendo liberado esse valor. Um forte abraço. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E valeu! renuncio. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.